Olá, hoje é quarta, três de maio. Trezentas mil cabeças entre bovinos e búfalos devem ser imunizados em passo fundo na campanha de vacinação contra a febre aftosa, que já começou. Na série sobre os pets, vamos mostrar os benefícios da acupuntura e da fisioterapia. Um encontro para os funcionários da UPF pelo dia do trabalhador, o palestrante foi o músico Tedi Correia. E ainda quer ficar por dentro do que está na moda neste outono-inverno? A gente mostra pra você na edição de hoje. Essas e outras informações a partir de agora no canal de notícias, então fique com a gente porque aqui você encontra mais conteúdo. Olha, hoje em dia são muitos os tratamentos alternativos para os bichinhos de estimação. Além de fisioterapia, outra técnica que ajuda na reabilitação é a acupuntura. Na terceira reportagem da série Quatro Patas, você vai ver hoje como é possível recuperar rapidamente a saúde dos mascotes com técnicas praticamente sem dor. Música Toda sessão de fisioterapia e acupuntura é assim. A Cacau relaxa tanto que chega a roncar. Ao longo dos nove anos de vida, essa cachorra, que é da raça piquinês, teve alguns problemas de saúde. Primeiro de pele, depois foram os ligamentos dos dois joelhos rompidos. Foi aí que a Rosane decidiu procurar ajuda. Por indicação de uma veterinária, ela optou pela acupuntura e fisioterapia. A gente associou a fisioterapia à acupuntura para ter um resultado melhor. Ela já fez mais de uma vez e a gente continua os tratamentos em função do resultado. Música A acupuntura é uma técnica da medicina chinesa, onde o profissional faz a aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo, para aliviar dores e outros sintomas, além de colaborar muito na saúde emocional dos cães. A acupuntura é indicada principalmente nas patologias relacionadas à ortopédica e às neurológicas, são as que eu mais atendo. Mas a acupuntura também entra como adjuvante a vários tratamentos clínicos, como a da parte cardiológica, da parte hepática, da parte renal. Cada paciente tem o seu perfil para receber ou não a acupuntura. A maioria é como a cacau, que é uma paciente muito tranquila, recebe muito bem, mas também tem aquele paciente que não é muito adepto às agulhas. Então, eu vejo a partir do perfil de cada paciente como eu vou seguir com o tratamento. O motivo da cacau cochilar durante as sessões tem uma explicação. É que a produção de serotonina e endorfina no organismo causa a sensação de conforto e relaxamento. Muitos pacientes vêm com um grau de dor muito elevado. Então, se é uma hérnia de disco que vem com bastante dor, então já percebe no meio da sessão um relaxamento do paciente, vê que ele dorme e que muitos pacientes chegam ofegantes, demonstrando muita dor. E na hora que ele sai, já sai com até uma expressão de tranquilidade, de alívio. Então, chega a ser quase que imediato o resultado da sessão. Com a descoberta de novas doenças, também surgem novos tratamentos e cuidados. Em alguns casos, como o da cacau, esses pets precisam de uma atenção maior. E é aí que entra a fisioterapia. A analgesia, o efeito da fisioterapia, ele é imediato. Da acupuntura também, só que o da acupuntura ele é um pouquinho mais prolongado. Então, se associar os dois, vem uma analgesia imediata, que a acupuntura vai permanecer por mais tempo. O gato é um pouquinho mais complicado devido ao seu temperamento. Mas eu já tive vários pacientes que aceitavam, inclusive, a acupuntura. Tá na cara o quanto ela gosta das sessões. E a felicidade da Rosane é ainda maior. O investimento todo é valioso pelo bem-estar do animal. E pra gente que vê, assim, o quanto ele tá bem, o quanto ela tá bem, é satisfatório. Em média, cada sessão de acupuntura e fisioterapia custa 100 reais. Não tem preço ver o seu bichinho chegar com dor e sair daqui aliviado, ou chegar aqui arrastando as patinhas e sair daqui caminhando. A Cacau é realmente uma companheira, é a nossa filha da família hoje, né? Porque eu não tenho mais filhos pequenos. Então, ela faz parte hoje da nossa família. Muito importante hoje pra nós. E amanhã, na quarta reportagem da série sobre os pets, a gente vai mostrar como funciona a técnica de adestramento pra quem tem um cão em casa. Bom, a campanha de vacinação contra a febre aftosa no Estado deve imunizar mais de 13 milhões de cabeças de gado em 330 mil propriedades rurais. Na região de abrangência, aqui de Passo Fundo, devem ser vacinadas mais de 260 mil cabeças, entre bovinos e búfalos. Pra conversar com a gente sobre esta campanha, nós estamos recebendo, aqui no estúdio da UPF TV, o Supervisor Regional da Secretaria de Agricultura do Estado, Henrique Bueno. Seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Por que a vacinação, Henrique, ainda é tão importante? A vacinação é uma ferramenta que contribui pra que os rebanhos fiquem protegidos contra a possibilidade do ingresso do vírus e a sua consequente disseminação nos rebanhos. Então, ela contribui juntamente com outras ações pra que o Estado mantenha esse status de livre de febre aftosa com vacinação. Pois é, o Estado hoje é livre de aftosa, porém com vacinação. O último caso foi no ano de 2001. 2000, 2001 foi o que aconteceram os últimos casos. O que acontece daqui pra frente pra que o Estado seja livre de febre aftosa sem vacinação? Nós estamos aí desde o ano de 2001, 2002 e até a presente data fazendo uma série de atividades, dentre as quais as campanhas de vacinação, pra que a gente consiga atingir a meta pré-estabelecida pela OIE e pelo Ministério da Agricultura, que é a retirada da vacina em todo o país. Particularmente no Estado do Rio Grande do Sul, está previsto um trabalho intensificado dos anos, a partir de 2019 até o ano de 2021, onde a gente pretende comprovar documentalmente, sanitariamente, que o Estado está livre de febre aftosa e que pode passar a não vacinar os seus rebanhos contra essa enfermidade. Bom, tudo dando absolutamente certo, até lá, nenhum novo registro. Agora, o que representa esse Estado, esse status do Estado do Rio Grande do Sul ser livre de aftosa sem vacinação? Isso possibilita ao Rio Grande do Sul atingir mercados que até então ele não consegue atingir em termos de exportação de produtos de origem animal. Santa Catarina, por exemplo, é o único Estado da Federação que está livre de febre aftosa sem vacinação e que consegue atingir mercados muito importantes e que remuneram melhor os produtos de origem animal. Então, esse é o trabalho, é buscar essa retirada da vacina para que o produtor e, particularmente, os seus produtos sejam mais valorizados e que tragam melhor rentabilidade econômica. Hoje, o produtor precisa comprar as vacinas para o seu rebanho, elas custam em torno de R$ 2,00 cada uma delas, e entregar dentro do prazo estabelecido a comprovação da compra. Exatamente. O governo do Estado do Rio Grande do Sul, até a campanha de maio de 2016, estabeleceu como política de governo a doação da vacina para quem era enquadrado na pecuária familiar ou no Pronaf. A partir de novembro de 2016, ou seja, da última campanha de 2016, e esta de agora e daqui para frente, o Estado do Rio Grande do Sul não doará mais a vacina para quem se enquadra no Pronaf ou na pecuária familiar. Dessa forma, o produtor, todo o produtor, deverá dirigir-se às casas veterinárias credenciadas que comercializam a vacina, adquirir a sua vacina, imunizar o seu rebanho e levar essa nota fiscal comprobatória até o quinto útil, até o quinto dia útil, pós-término da campanha. A campanha termina em 31 de maio. 31 de maio. Ele tem aqueles cinco dias subsequentes, úteis ali, para apresentar essa nota na inspetoria e, dessa forma, comprovar a imunização dos seus animais. É muitíssimo importante que os produtores façam a imunização, porque um surto, por exemplo, aqui na cidade de Passo Fundo, pode comprometer completamente a economia. Exatamente. Um surto de febre aftosa em uma região, ela compromete, o impacto econômico é muito grande, tanto para a região, como para o Estado e como para o país. Então, é uma conjugação de fatores, onde o produtor tem que fazer a sua parte, o governo do Estado, através das suas unidades e dos seus profissionais, também fazer a sua parte e se somar para que a gente consiga almejar esse status sanitário e, como falei anteriormente, com isso, o produtor ter uma melhor remuneração pelo seu produto. Em função dessa mudança do governo, que é relativamente recente, de novembro para cá, o governo não subsidia mais as vacinas, em caso de dúvidas, Henrique, a quem o produtor pode recorrer? O produtor deve recorrer à unidade onde ele tenha os seus animais devidamente cadastrados, registrados e lá tem os profissionais que o atenderão e esclarecerão essas situações para ele, mas, já como eu refrisei, na campanha de novembro de 2016, já não houve doação, então, nessa também, não vai haver mais doação de vacina contra a febre aftosa, mas os escritórios estão à disposição do produtor para que ele se dirija até lá e dirima todas as suas dúvidas. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, uma boa campanha para vocês. Obrigada. Muito obrigado pelo espaço. Bom, e hoje os funcionários da UPF receberam uma homenagem pelo Dia do Trabalhador. No encontro, o palestrante foi Teddy Correia, vocalista da banda Nenhum de Nós. E com exclusividade, os colaboradores conheceram a campanha do vestibular de inverno da UPF, que vai ser lançada oficialmente amanhã. O ginásio da Faculdade de Fisioterapia e Educação Física foi todo preparado para receber os funcionários. Na homenagem do Dia do Trabalho, eles é que foram o destaque. Eu tenho muito a agradecer à Universidade, por poder trabalhar e estudar. Primeiro, um agradecimento profundo, reconhecimento da reitoria, por toda a dedicação de todo o nosso funcionário, trabalhador, que faz parte desta grande família UPF. Querer um dia fazer parte da UPF é um sonho de todos, mas quando ele se concretiza, ele só se torna realidade porque nós nos tornamos uma grande equipe de trabalho. E o responsável pela principal atração, a palestra do Dia do Trabalho, foi o vocalista da banda Nenhum de Nós, Teddy Correa. Uma outra equipe que talvez estivesse trabalhando, ou um outro setor que estivesse trabalhando aqui dentro da UPF. Além disso, os funcionários foram também os primeiros a conhecer a nova campanha do vestibular de inverno da UPF. As provas estão marcadas para o dia 10 de junho. Bioexperimentação, ciências ambientais, educação, envelhecimento humano, história e projeto e processos de fabricação. Essas são as áreas em que a UPF oferece mestrado e doutorado nesse semestre. e as inscrições estão abertas e podem ser feitas no portal da UPF. O endereço é upf.br barra ensino. Bom, o frio chegou e se você gosta de saber o que está na moda, depois do intervalo, a gente te mostra as tendências para o outono e inverno. Já voltamos. Música